Olá, e seja bem-vindo aos clubes, cidades e estádios do Campeonato Catarinense 2023. Barra Futebol Clube, da cidade de Balneário Camboriú. O Barra utiliza o estádio Doutor Ercílio Luz, localizado na cidade de Itajaí, e será mostrado a seguir, pois é de propriedade do Clube Marcílio Dias. Brusque Futebol Clube, da cidade de Brusque. Manda seus jogos no estádio Augusto Bauer. Sua capacidade é de 5 mil espectadores. Camboriú Futebol Clube, da cidade de Camboriú. Manda seus jogos no estádio Robertão. E tem capacidade para 3.300 espectadores. Associação Chapecoense de Futebol, da cidade de Chapecó. Manda seus jogos na Arena Condá. Tem capacidade para 20.089 espectadores. Concórdia Atlético Clube, da cidade de Concórdia. Manda seus jogos no estádio Domingos Machado de Lima. E tem capacidade para 5.000 espectadores. Criciúma Esporte Clube, da cidade de Criciúma. Manda seus jogos no estádio Heriberto Ilse. Sua capacidade é de 19.225 espectadores. A cidade de Florianópolis, conta com dois clubes. O Havaí Futebol Clube e o Figueirense Futebol Clube. O Havaí manda seus jogos no estádio da Ressacada. E tem capacidade para 17.800 espectadores. O Figueirense manda seus jogos no estádio Orlando Scarpelli. E tem capacidade para 19.584 espectadores. Clube Náutico Marcílio Dias, da cidade de Itajaí. Manda seus jogos no estádio Ercílio Luiz. E tem capacidade para 6.010 espectadores. Joinville Esporte Clube, da cidade de Joinville. Manda seus jogos na Arena Joinville. E tem capacidade para 22.300 espectadores. Clube Atlético Catarinense, da cidade de São José. Não possui estádio definido para o campeonato. Ercílio Luz Futebol Clube, da cidade de Tubarão. Manda seus jogos no estádio Aníbal Costa. E tem capacidade para 6.800 espectadores. Deixe nos comentários. Quais os melhores estádios? Quem vai ser o campeão? Qual é o ranking dos melhores campeonatos estaduais do Brasil? Mate e gel. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho.